Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem vindo ao Pocket Hype Hoje é dia de promoção e eu trago para vocês as melhores ofertas do AliExpress Tem muita coisa bacana como o RG35XX, RG505 e também o Retroid Pocket 3 Plus Então fique ligado, antes da gente dar aquela conferida nas promoções que eu trouxe para vocês Já deixa aquele joinha para fortalecer, se inscreva se você é novo aqui no canal e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo E a primeira oferta do dia de hoje é o Poki de X70 Um aparelho bem bacana com uma tela de 7 polegadas, vai rodar desde NES até jogos de PS1 Ele imita o Nintendo Switch, mas também tem uma cor preta aqui que eu particularmente gosto Ele todo preto, mas se você preferir você pode estar escolhendo aqui Com as laterais que imitam o Joy-Con azul e vermelho O aparelho está saindo R$377,00 a versão com 32 GB Mas se você optar pela versão de 64 GB, você vai pagar R$387,00 Você consegue ligar esse aparelho na TV e também dá para conectar controles O link desse carinha e de todos os outros que eu vou mostrar nesse vídeo vão estar aqui na descrição Mais um aparelho com preço bacana, mais um aparelho da Polkid Esse aqui é o Polkid Q90 que está saindo a R$198,00 Aqui está mostrando tudo que ele roda, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear Super Nintendo, Neo Geo Pocket, Playstation, FBA, PC Engine, Mega Drive, Nintendinho, CPS, Master System, Wonderswan e Neo Geo São duas cores disponíveis, sendo o transparente que eu particularmente acho mais bonito E tem o azul também Ele está saindo a R$253,00, o frete é grátis Ele acompanha um cartão de 64 GB E se você optar pela versão de 16 GB, vai para R$198,00 Esse produto é vendido por uma loja de 95.4% de avaliações positivas Agora eu trago para vocês o Ambernick RG35XX O novo queridinho da Ambernick, está recebendo atualizações Em breve tem novidades aqui no canal R$294,00 A versão de 64 GB Já com a bag Eu tenho, a minha não está aqui no momento, mas é uma bag de qualidade Vale a pena estar gastando aí pouco mais de R$10,00 para adquirir a sua E por que eu falei um pouco mais de R$10,00? Porque se você optar pela versão que é só o console Ele vai para R$283,00 Então compensa muito, você vai pagar um pouquinho mais de R$10,00 E vai vir com uma bag de proteção Esse aparelho conecta na TV Eu testei esse aparelho na TV e ainda testei com controle Se você ainda não viu, dá uma olhada no vídeo em que eu testo ele na TV A qualidade é muito boa Esse aparelho tem alguns filtros que você também pode utilizar na TV A gente sabe que as TVs novas, né? Pode ser que tenha alguma distorção de imagem Colocando o filtro fica show Eu tenho certeza que você vai curtir Ele é maior do que o Miomini Isso facilita na hora de jogar Tem vários vídeos aqui no canal já Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai curtir Ele roda de NES até jogos de Playstation 1 Mas já vou dando um spoiler aí do que eu pretendo trazer nos próximos dias Recentemente saiu um sistema novo para esse carinha É um sistema que não é oficial E pasmem Parece que esse carinha já está rodando o Dreamcast Pretendo conferir e trazer em breve Mas fiquem de olho Tem três cores disponíveis Aqui a gente consegue ver o transparente O cinza O púrpura transparente que é igual ao meu Das três cores Eu prefiro O púrpura transparente Depois o cinza Acho esse transparente aqui Embora eu goste de produtos Com carcaça transparente Meio sem graça Não achei tão legal a combinação de cores que fizeram aqui O cinza que imita o Game Boy é bem bonitão E eu posso falar para vocês que eu gostei Acho muito bonita a versão que eu peguei também Mas aí é questão de gosto Se você optar pela versão De 128 GB Ele vai para 273 reais Devo salientar para vocês Que o frete é um pouquinho caro Mas mesmo assim vale muito a pena 67 reais e 69 Recapitulando A versão mais básica Sai a 294 reais Com a bag Mais o frete Mesmo assim vale muito a pena Se você for conferir e comparar Com o valor que a galera anda pedindo No Miomini Esse carinha está com um ótimo custo-benefício Também é legal de lembrar Que ele acompanha a película Para você ter aí uma proteção a mais Na sua tela E a tela desse carinha é de ótima qualidade Agora eu trago para vocês O RGB 20S Produto Vertical Esse aparelhinho é bem bacana Ele é mais parrudo do que os outros aparelhos que eu mostrei para vocês Aqui a gente vai conseguir rodar desde NES Até jogos de PS1 Nintendo 64 DS PSP É um aparelhinho bem bacana para você que não quer gastar muito E ter um aparelhinho aí que roda mais coisas Do que os outros portáteis que eu mostrei até agora 440 reais e 66 centavos Vendido aqui para uma loja de 86.8 de avaliações positivas Frete grátis São duas cores disponíveis Sendo o branco e o amarelo Essa versão que custa 440 reais Acompanha um cartão de 32 gigas Se você optar pela versão de 144 gigas Você vai pagar 523 Ou 468 na versão com 80 gigas Eu particularmente Acho que vale mais a pena você pegar a versão mais básica E investir em um cartão de memória de qualidade Nós sabemos que esses produtos que vêm da China Não acompanham cartões de qualidade E você pode perder aí os seus jogos São dois cartões Um para o sistema E outro para as rooms Mesmo assim Às vezes você vai pagar aí ó 523 reais Para pegar um cartão de 128 E esse cartão não vale muita coisa Por isso que eu falei para vocês Pega a versão mais básica E compra um cartão de qualidade Um SanDisk da vida Que você vai ter mais segurança E na minha opinião vale muito mais a pena No início desse vídeo eu falei para vocês Que tinha Retroid Pocket 3 Plus E olha só 1229 reais E com cupom de 53 reais Esse carinha aqui É o último aparelho que eu trouxe aqui no canal Tem muito vídeo Ele vai rodar desde NES Até jogos de PS2 E até mesmo jogos de Nintendo Switch Também roda GameCube E Nintendo Wii Além dos melhores jogos de Android E você também vai aproveitar com uma excelente qualidade Os jogos do Xbox Game Pass Esse carinha aqui ó Vem com 128 GB Se você optar pela versão de 128 GB mais a case Ele vai para 1278 Essa versão aqui que é igual a minha Que é a Clear Blue E a Clear Purple São um pouquinho mais caras São carcaças transparentes Eu acho essa cor aqui igual ao meu A cor mais bonita desse aparelho Esse aparelho é incrível Mas tem outras versões Devo falar para vocês também Que está acabando ó Essa versão por exemplo aqui ó Só tem mais 4 restante Aqui 4 4 4 Ó 6 E 6 Então se você está afim de pegar um Retroide Pocket 3 Plus Com descontinho Corre antes que acabe Vendido por uma loja Marca Premium aqui do AliExpress Com 94.1% de avaliações positivas E por último RG505 Aparelho Dumbernik aí Com qualidade excelente Tem o mesmo hardware do Retroide Pocket 3 Plus Que eu acabei de mostrar Só que ele sai mais barato Ele está saindo a 852 reais A versão mais básica Que não acompanha cartão de memória Se você optar pela versão de 128 GB Ele vai para 917 E se você optar pela versão de 256 Vai para mil reais E dois centavos Três cores disponíveis Sendo o azul O cinza E o amarelo Esse carinha vai rodar tudo Que o Retroide Pocket 3 Plus roda Então você vai conseguir Emular PS2 Gamecube Wii Jogos leves de Nintendo Switch Eu testei jogos leves de Nintendo Switch No Retroide Pocket 3 Plus Dá uma olhadinha no vídeo Eu vou deixar aqui na descrição Para você conferir Eu tenho certeza que você vai curtir E aqui no RG505 Da Umbernic Custa mais barato que o Retroide Pocket 3 Plus Você também vai conseguir aproveitar Alguns jogos de Nintendo Switch Com uma qualidade muito boa Além de tudo isso Vale lembrar que o RG505 Conta com uma tela de OLED Então imagina só que legal Vai ser jogar aí Os seus jogos de Nintendo Switch Mesmo que sejam os mais leves Numa tela OLED É praticamente um Switch OLED Lite Aí nas suas mãos E aí O que você achou Das promoções Que eu trouxe para vocês Hoje Deixa aqui um comentário Para mim Se você curtiu Ou se você achou Os preços aí Não tão baratos Espero que você tenha Um ótimo finalzinho De domingo Uma excelente semana E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Tchau